Essa é a quarta parte de uma série de vídeos onde eu vou tentar sintetizar e organizar de forma coerente, ou pelo menos tentar o melhor que eu puder, o entendimento sobre a não-dualidade. Eu falei nos últimos episódios sobre a não-dualidade, dualidade e experiência direta. Então, nós já sabemos que existe uma realidade não-dual, parece existir uma ignorância dual. Devemos investigar no único local possível, a experiência direta. Agora, nós vamos entender como essa investigação deve ser direcionada. E para isso, nós precisamos entender que a experiência direta pode ser observada das seguintes formas. De maneira abstrata, através de ideias sobre motivos, causas, propósitos, razões e etc. Ou, de maneira clara e precisa. Como aquilo que é, com o mínimo de interferência possível. Você tem aí na sua frente a sua experiência direta. E provavelmente você tem muitas perguntas sobre ela. Não tem? Você quer saber os porquês? As razões? Os motivos? Eu tenho certeza que se nós reuníssemos algumas pessoas com Deus numa sala e deixássemos que elas fizessem todas as perguntas que quisessem, iríamos ficar um bom tempo esperando as perguntas terminarem. Se ela sequer terminassem algum dia, eu chuto que poderiam ficar para sempre fazendo novas perguntas. Então, vamos de novo limpar terreno. Cortando um grande caminho no seu processo de auto-investigação. Eliminando uma pilha de lixo que não serve para nada. Para você focar a sua energia no que realmente importa. Você tem a sua experiência direta. E nela, parece haver uma mente, um corpo e um mundo. E você, provavelmente, está doido para saber por que é assim. Por que o universo é do jeito que é? Por que existe nascimento, morte, doença, sofrimento? Não está? Você quer saber o que havia antes do Big Bang. Por que Deus criou o universo, ou até mesmo se existe um Deus? Como ele se parece? Por que ele faz as coisas do jeito que faz? Por que ele permite que aconteçam coisas ruins? Por que Deus abençoa alguns e amaldiçoa outros? Não é? Você tem incontáveis perguntas sobre a vida. Não tem? E também sobre o que havia antes da vida iniciar. E o que possivelmente existirá depois que ela terminar. Ah, que emocionante! Quantas perguntas existem? E quantas perguntas você tem? O que será que existe após a morte? Será que vivemos eternamente ou será que tudo se acaba? Se vivemos eternamente, o que existe depois? Será que existe um plano astral? Bar do céu, inferno, anjos, demônios? O que será que existe depois da existência do universo? E depois do próximo universo? E dos próximos universos? Será que existem outros universos? Hein? Será? Não importa. Não importa. Não importa. Existe a não-dualidade. A única realidade. E você é isso. E isso pode ser constatado percebendo a experiência direta daquilo que é. Como é. E também existe a dualidade. Um equívoco. Uma ignorância. Uma miragem. E essa miragem, esse engano, pode ser observado percebendo a experiência direta de maneira abstrata. Ou seja, sobrepondo com ideias, conceitos, imaginações, perguntas, confabulações, etc. Vamos deixar isso bem claro. Na minha experiência direta, eu pareço ter um corpo, que parece ter evoluído de formas orgânicas anteriores e pode ser traçado até os macacos. Pareço ter nascido de um macho e uma fêmea da mesma espécie. Pareço ter orelhas, olhos, nariz, boca, braços, pernas, órgão sexual, excretor, etc. Isso é o que eu estou constatando da minha experiência direta. Os motivos pelos quais eu tenho corpo, ou ele é assim, ou assado, não me interessam. Esqueça os motivos, causas, porquês. Foque apenas em como as coisas são, e não o porquê são. Na minha experiência direta, parece haver um mundo externo, que surgiu de uma explosão chamada Big Bang, vivo em um planeta chamado Terra, e ele tem um horizonte, ciclos de dia e noite, gravidade, tempo, espaço, causalidade. Nele há diferentes outros seres, espécies, plantas, objetos inanimados, minerais, elementos. Isso é o que eu estou constatando na minha experiência direta. Os motivos pelos quais o mundo existe, é assim, ou assado, não me interessam. Esquece os motivos, causas, porquês. Foca apenas em como as coisas são, e não o porquê são. Entendeu? Você pode replicar isso para tudo o que você for investigar. O funcionamento da consciência testemunha, do intelecto, da mente, do prana, do corpo, do mundo, etc. Investigue as coisas como elas são, sem querer saber os motivos do porquê são. Observação. Quando você investiga a experiência direta, de maneira clara e precisa, você está investigando a sua própria consciência. Observação. As interpretações que eu acabei de dar de que a consciência dividida entre mundo, corpo, mente, que estes têm características próprias, é obviamente um equívoco em última análise. Eu estou usando estes exemplos equivocados apenas para efeitos didáticos. Nós precisamos aprender, portanto, a observar as coisas como elas são, sem se importar com os motivos pelos quais são ou parecem ser assim. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Vamos observar o simbolismo da roda da samsara. Essa é uma representação da própria manifestação que você está vivenciando agora, de maneira direta, na sua própria experiência. É claro que são utilizados símbolos universais para representar estes aspectos da manifestação, como, por exemplo, os reinos celestiais ou infernais. De maneira bem simplista, os reinos celestiais representam a elite da sociedade e a sua luta para permanecer no poder. Já os reinos infernais representam toda a grande parcela da sociedade que vive em sofrimento, com violência, miséria, morte, etc. Mas por que utilizamos símbolos de celestiais e infernais, por exemplo? Por que a elite muda, mas o símbolo não? Da mesma forma, os marginalizados e excluídos da sociedade. Se fizéssemos um mapa da manifestação usando os seres do reino celestiais representados como os ricos e poderosos da nossa geração, teríamos que redesenhar a cada século. Porque a situação não muda, mas as aparências mudam. Lembrando que eu não sou autoridade em budismo. Eu sou leigo, desprovido de estudo, qualificação e credibilidade para falar de qualquer simbolismo dessa tradição de maneira oficial. Qualquer coisa que eu digo deve ser analisada através do seu próprio senso de juízo. E minha credibilidade deve ser sempre posta à prova. Mas enfim, observe que o intuito não é descobrir o porquê nós temos reinos animais, infernais, celestiais, humanos. Não importa. Em última análise, não importa os motivos pelo qual é assim. É assim que a samsara é. É assim que ela se parece. Investigar os motivos de uma ilusão é tarefa para quem é idiota o suficiente para querer entender as razões de uma miragem e se comportar como se comporta. Eu posso ser idiota, mas ainda não sou tanto assim. Por isso, eu já entendi que não devemos investigar o porquê as coisas são, mas sim como elas são ou parecem ser. Ok, hoje nós entendemos que devemos deixar de lado, mesmo que por alguns instantes, todas as perguntas dos motivos pelos quais as coisas parecem ser como são e focar em analisar como elas são. Sem julgamentos. Em um primeiro momento, nós vamos analisar o mundo, o corpo e a mente. Como se eles realmente fossem reais. Porque eles parecem ser. E é assim que as coisas são. Depois, no próximo episódio, já com a mente silenciada de perguntas a respeito de motivos e propósitos, depois de remover todo esse lixo, toda essa bagagem que não serve para nada, nós poderemos trabalhar com a nossa percepção clara e direta a respeito das coisas como elas são, para, enfim, lapidar essa percepção a fim de eliminar a confusão da dualidade. As coisas são como são. Presta atenção nessa frase. Por alguns instantes, esquece perguntas sobre motivos, causas, porquês. Como as coisas são? Assim. As coisas são assim. E por que elas são assim? Não sei. Mas elas são assim. São como são. E isso basta por enquanto. Quando removemos essa necessidade de responder infinitas perguntas, é como tirar o peso dos ombros. Assim, ficamos mais leves para continuar a nossa investigação. Pois, para o destino, para onde você está se encaminhando, não precisa bagagem em mesmo passagem. Até a próxima semana, se Deus quiser e eu ainda estiver vivo. E aí E aí Amém. Amém. Amém.